Olá, meu nome é Manuel Soto, esse aqui é o FP-E50 da Holland, um piano cheio de recursos, e eu quero apresentar para você alguns deles hoje. Ele tem 177 ritmos em sua memória interna, todos com acompanhamento inteligente, mas com uma novidade que muda tudo. Ele consegue entender como a gente está tocando e propor novos elementos para o ritmo escolhido. Mas antes de tudo, deixa eu te mostrar como a gente seleciona os ritmos nele. Com esses botões, caminhamos para a parte de baixo do display aqui, onde está escrito Style. Na primeira linha, a gente tem a categoria dos ritmos e na segunda linha, o ritmo em si. Nessa primeira linha, pressionando Enter, você recebe a lista dos ritmos dessa categoria. Estando aqui, você pode passear entre as categorias usando esses botões e entre os ritmos usando esses daqui. Eu vou escolher um aqui e apertar Enter. Pronto, ele já está aqui. Para eu começar a tocar com ele, eu vou apertar esse botão e tocar o piano. Olha só. Pronto, ele já está te acompanhando, entendendo a harmonia que você está fazendo e colocando o baixo e todos os outros elementos do ritmo te acompanhando, de acordo com o que você toca aqui. Mas temos ainda mais recursos para deixar mais elaborado o resultado dessa banda instantânea. Esses botões servem para interagir com o ritmo. O primeiro, inicia e finaliza o ritmo de forma seca. O segundo, como eu já te mostrei, prepara o piano para começar a reproduzir o ritmo quando você toca. Esses dois aqui, te entregam variações do ritmo escolhido. E esse, te dá uma introdução ou uma finalização para o ritmo. Vou colocar aqui um ritmo produzido por nós, aqui no Brasil, um samba, para mostrar um pouco desses controles em ação. Vamos ouvir a primeira variação desse estilo aqui. Agora, quando eu seleciono a variação 2, o ritmo produz uma virada, deixando essa mudança bem mais natural. Olha só como essa segunda variação tem muito mais elementos do ritmo. Esse botão finaliza o acompanhamento, esperando o compasso acabar para concluir a reprodução. Para cada parte que eu apresentei aqui, a gente também tem variações. A introdução e a finalização tem duas variações cada uma. E as variações do ritmo, a parte A e B, tem três variações dentro de cada uma delas. Vamos ver as variações da introdução e das finalizações. Pressione esse botão até aparecer essa lista. E lá embaixo, em Intro Type, a gente vai mudar de Short para Long. E no End Type, vou fazer a mesma coisa. Vou mudar de Short para Long. Agora você vai ter uma introdução e uma finalização mais elaborada, de acordo com o estilo que você escolheu. Bem mais interessante essa introdução, né? Vamos ouvir a finalização agora. Impressionante, né? Dentro de cada variação, da parte A e B que ele propõe aqui do ritmo, a gente tem variações. E são três. E a gente pode selecionar essas variações de três formas. A primeira é fixando ela. A segunda é usando esse controle para escolher qual variação dentro de cada variação você quer durante o seu play. E a terceira é deixar o FP entender como você está tocando e ele propõe a variação. Vamos ver como a gente atinge cada uma delas. Para fixar, você aperta e segura esse botão aqui e vem com o cursor até Activity Level. Aqui, você vai ter três opções. Cada uma delas é a variação dentro da variação. Então, com Activity Level 1, você tem isso. Com ele em 2, o ritmo já ganha mais elementos dentro da variação 1 ainda. Com ele em 3, mais rico ainda fica. Isso para cada variação. A gente está dentro da variação 1 e dentro da variação 1 eu te apresentei três elementos. Isso também acontece na variação 2. Essa é a forma de fixar isso. Você pode usar esse cara aqui para passear entre elas. Para isso, você tem que apertar esse botão, deixar ele aceso, o Wheel Mode. E aí, a roda 1, esse controle aqui, conforme você puxa para cima ou para baixo, ele vai passear entre essas três variações. Vamos ver isso? E aí, a roda 1, esse controle aqui, conforme você puxa para cima ou para baixo, ele vai se apresentei três elementos. E aí, a roda 1, esse controle aqui, conforme você puxa para cima ou para baixo, ele vai se apresentei três elementos. A terceira forma é usando a função interativa do FP. Ela entende como você está tocando e propõe essas variações de acordo com o seu play. Para isso, basta apertar esse botão aqui e tocar. Agora, dependendo de como você toca, a variação muda. E aí, a roda 1, esse controle aqui, conforme você toca para cima ou para baixo, ele vai se apresentei três elementos. E como podemos utilizá-los de forma mais eficiente? Espero que você tenha gostado. Se sim, curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo. Por esse vídeo é só. Nos vemos no próximo. Tchau.